Economia de verdade e ainda presentes lindos de marcas legais, você vai encontrar aqui na Nana Nenê. E olha, o pessoal separou algumas ofertas pra você. Tem bode a partir de R$ 28,00, tem várias opções de cores, tem também os mijõezinhos. São lindos, são bonitinhos, a partir de R$ 26,00. Tem sapatinhos de couro a partir de R$ 76,00. Na linha de móveis, tem berços da Heller, modelo catatal, a partir de R$ 490,00. E pra você, mamãe, pras meninas, batizado, olha cada modelinho lindo que você pode escolher pra sua filha. E aproveita. Móveis em até R$ 10,00 e a linha da Heller ainda no preço à vista, você pode ter em desconto de 20%. E confecções em até R$ 6,00 no cartão e 20% de desconto à vista. Tabajar, às 8h96. Nana Nenê. Passa aqui.